Eu cheguei na capital, vi direto da fronteira Com a mala da esperança, derramando pelas beiras Eu ainda estou solito, procurando quem me queira Sacar se tu não quiser, tá no espírito, tem quem me queira Tô namorando uma lorrega, tá mexendo as cadeiras Tá bonita e negadinha, virei pico pra carreira Tô dançada ensinando e me faz canto na peiteira Sacar se tu não cuspir, tá no espírito, tem quem me queira Eita porrazão! Meu disco vende bastante como passeio de carreira Pra por em qualquer boteque, deve ter na prateleira Sacar se tu não gosta, se acha que é uma poiteira Não precisa nem querer, na minha terra tem quem queira Não precisa negar que tu tá me querendo Tá pra ver o seu lugar, que eu já tô pra ser perto Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem A cama pega fogo e vamos chão negar Puxa o fã do gênero Segura a pancada, de forró Bora meu parceiro ali, Mercadoria, bora ali Não precisa negar que tu tá me querendo Tá pra ver o seu lugar, que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar, se tu tá me querendo, dá pra ver se eu olhar, eu já tô percebendo, minha boca não surtou na minha, então vem Minha boca não surtou na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá, a cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá, a cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá, a cama pega fogo e vamos chamegar Ai meu Deus! Vai! 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 Eu conheci uma americana que tava atenta E ela falava comigo, não tem Diana Sucesso na campeã! Na hora de começar ela só me liga pra rosa Quando eu vou fazer um chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Pra que saber meu nome? Eu sou igual a tantos Chamei e fui amar Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Vou me perdoe Vou me perdoe Rasga a baleia Ai meu Deus! Ai meu Deus! Puxa o fone, meu Deus! Em nome do meu parceiro Daniel Sinim Vai, meu Deus! Ai, liberta o Júlio Bela Sessuí Ranja Regina Vamos fingir que já nos conhecemos Não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Pode ser que depois dessa noite E outra noite, mas outra, quem sabe Pode ser que a vida passa Uma surpresa que esse amor Depois nunca se acabe Que não serei mais um desconhecido Quem sabe até o meu amor perdido Eu quero ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Meu nome Eu sou igual a tantos Já venho e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Liberado o Júlio Mercado Real Você mora no teu coração Se paga aluguel Oh, 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 oh Gira na minha cabeça Feito um carrossel Vai! Você mora no teu coração Se paga aluguel Oh, 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 oh Gira na minha cabeça Feito um carrossel Vai! Vai! Ai, meu Deus! Meu Deus! Uhul! Uhul! Bora, meu primo BR10 Mercadoria! Diga, meu bem, que é a gente Briga tanto assim Uhul! Se eu sou louco por ti Você morre por mim A última vez que brigamos Você me deixou Não demorou muito tempo E pra tu gostou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Ai, meu Deus! Lindo seu peito! E de tanto adeus Lá em casa Pra você voltar Se demorar Só um pouco mais Eu iria te buscar Não devemos viver separado Entre o sol e o luar Você mora no meu coração Se paga aluguel Oh, 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 oh Gira na minha cabeça Feito um carrossel Vai! Uhul! Você mora no meu coração Se paga aluguel Oh, 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 oh Gira na minha cabeça Feito um carrossel Poxa no Guarão Poxa no Guarão Uhul! Fora, Sérgio Luiz! Um abraço especial Meu parceiro, meu irmão Jorraio do Feijão Cuida, meu Jorraio Só tomar uma Só tomar uma Só tomar uma Tá sua agora Rasga a baleia Fora da visão Você pode virar um mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como eu te perder Coração do Guilherme Bora o ronerozinho pesado Vai! Uhul! Aqui é forra de vaquejada, menino! Uhul! Vai mexendo, Mercadoria! Mercadoria! Bora, Doutor Ivan! Uhul! Bora, Doutor Ivan Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma as balinhas e esquiva e embora Daqui a pouco se arrependa e chora Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma as balinhas e esquiva e embora Daqui a pouco se arrependa e chora Mulher que chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Ou chora de emoção Chora quando quer Ou chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma as balinhas e esquiva e embora Daqui a pouco se arrependa e chora Eita, mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma as balinhas e esquiva e embora Daqui a pouco se arrependa e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Ou chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Uhul! Olha essa puxada de fole Imitando o rei do baião Rasga a balé Você faz de novo, faz Você faz de novo, faz Vê se Eu vou de novo, você responde Recado Oi 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 O vaqueiro nó de assim O vaqueiro nó de assim O vaqueiro nó de assim Pode se deixar do estão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Oi Não tá mais o virão Eu cantar, meu irmão Lengo, lengo, tengo, lengo Canta, pé no sul! Canta, pé no sul! É nessas horas que o caboclo se lembra do avô Que era vaqueiro, que morava na roça Do tim, da avó, da mamãe querida Do seu irmão que já foi É nessas horas que o caboclo canta assim Tome, chora! Vai! Vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uau, da senhora! São Luís! Tome, seu amigo! Ficou! Oi! Uh! Roca, baleia! De banhezinho quando eu sigo pela estrada Minha boiada pra Bernardo eu vou levar É descabeça, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outra mais bonita do mundo Boiadeiro que o dia já vem Canto vai me sando no teu bem Mata, se você chora aí, eu choro também Tem certeza que você tá chorando aí Com saudade do seu pai? Onde é que eu não tenho mais? E quando eu chego na cancera da morada Minha rosinha vem correndo me abraçando É pequenininha, miudinha e quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, boiadeiro que o dia já vem Tengo o teu gado e vai pensando no teu bem Quem gostou dá um grito Ai meu Deus Ai meu Deus Vou afinar aqui a garganta Puxa o foda, Didi Tá se formando o Fandang em Tepebussu De vez em quando acontece E o conjunto está tocando Um Fandango bem baguando Vem de jantar, retrasando No início do radeiro De repente chegou o peão Vem pra ler, fim de 50 mil radeirão Tão pedindo o radeirão Tão pedindo o radeirão O gadeiro se entusiasma Capricha na animação E o 10 dos agás E o 20 de um até o dedão Tão pedindo o radeirão Tão pedindo o radeirão O gadeiro se entusiasma Capricha na animação Vem o 10 dedos na gás E o 20 de um até o dedão Olha que eu vou beber o uísque, misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou me dar mulher Puxa, miguelão! Eita, porrazã! Olha que eu vou beber o uísque, misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou me dar mulher Olha que eu vou beber o uísque, misturar cerveja Chutar a lata, vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou me dar mulher Sou da bagaceira, bagunçado eu sou E na bebedeira, sou pagador Sou raparigueiro, o conquistador Vou cair no terror, vou falar com o cantor Vou pedir um minuto pra mandar alô Quero me mostrar, inventar meu cartaz Se eu entrar na mídia, quer que eu quero Mas olha que eu vou beber o uísque A cerveja, chutar a lata Vou virar a mesa Se ela não voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou me dar mulher Se me ver com mulher feia, pode crer que eu tô doente Se me ver de cara feia, só corre que é acidente Se me ver comendo fruto, eu já pra via cimento Me ver contando histórias, quem conta a história não vende Se me ver de cara feia, aqui só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta, sou um pavo com focado Gosto de ganhar dinheiro, só pra ter tudo guardado Dois bolas todo dia, pra descontar meus pecados Tô rasteira e serpente, coleção no burro bravo Comprou o rei do café, todo e troca o rei do calor Me transformo num menino quando me pega paixão Misturo meus sentimentos com viola e canção Quando cego o amor, até me arrasto pelo chão Eu sou desabediente, como mando o coração Na escola do meu filho, sou doutor, sou campeão Ai meu Deus Vai! Certo a minha chique do Brasil Para meu parceiro, o Max Almeida Marley Fortes Eu digo, canta comigo, joga na mãozinha pra cima Bora bater a foto da internet aqui Ai meu Deus Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex, eu morro Tem coisas que a gente Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Onde estou tão só É a cara do baleia Não teve que andar no cabaré da loura Lá na curva da viúva Lá no Blackgate também É o novo, né meu amor? Quando o baleia chegava lá Ele dizia Ô mercadoria Aí a mulher dizia assim Asga não, toca asga não Aí vem ele Segura o pedinho Sendo assim Vou acabar ficando louco Tudo que nem foi pouco Não dá pra você gastar Bora bater a foto Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que você também Aí até a hora Aí é mercado Algum dia eu te deixar Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que você vai sofrer Eu acho trinta Mas vale a pena tentar Vibuzão do Itabi Boca João Filho quando era solteiro Garçom Aqui nessa mesa de barra Ai meu Deus Centenas de casos de amor Garçom Não vai todo mundo É igual Barraca Deus me livre Meu caso é mais um É banal Pois presta atenção Por favor Salva com meu grande amor Mais casado Meu agarro Pra mim avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de barra Quero tomar toda Vou me embriagar Se eu pego cá no som Me deite no chão Me deite no chão Salomão do Revolta Salomão do Revolta é o nome da fera Acabar com Deus O nome dele é Zé do Rale Cadê o Zé do Rale Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Anoitece na luz da terra Cadê a cabeça Mas só não cabe Minha solitão Maninha meu amor Aonde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nossos carinhos Eu quero todo o seu amor Todo mundo salva Quero muito fogo Pra toda essa falha Quero bastonou pra continuar Raul Riara A pele é que é que o mundo morra Todo mundo corra Pensa ou no dólar Tem que espirar o bala Quem manda a entrega Espirar o gás Assim minha natureza Não aguenta mais Assim minha natureza Bora Raul Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer na luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Pego-digo No jardim dos animais Vem, Marina, vem meus braços Vem, Marina, vem dançar Eu quero ver tu re... Segura, Daniel, seguir! Quero ver tu requebrar Eu quero ver tu requebrar E no swing e dançar Fonda até o sol raiar E no swing e dançar Fonda até o sol raiar Eu quero ver tu re... Vai mexer, senada! Vai mexer, senada! Fonda até o sol raiar Eu quero ver tu re... Eu quero ver tu requebrar Oh, 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 oh! Pega do rock! Carolina, fava o samba Carolina Pra dançar o xerinha Oh, Carolina E todo mundo é caidinho Oh, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Viajou do navio e corre pro Pajão E no Pajão vai se peijar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Lá, 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 lá Bora de assistir, formar se afala O rio São Francisco vai bater no meio do mar Viajou do navio e corre pro Pajão O Pajão vai se peijar no rio São Francisco vai bater no meio do mar Lá, 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 lá São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, a vontade do rio Nadava contra as águas e desse desafio Eu ia diretinho por rias, tô na vida Lá, 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 lá Diretinho por rias, tô na vida Baberam meu rachinho, fazeram uma caçada Vem a perna de boi, correram a vaquejada Dormi alçando chiclário, mudado a passarada Lá, 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 lá Hoje assim, sua mácia, essa luz Rádio sendo de sala, terra civilizada Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita, vida boa, Marlin Fox e Mikael Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tanto amargura se você é meu Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto amor Eu quero ver você montar o meu jumento Traçando meu parceiro De Assis Farmácia Sales Galopa, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Olha, galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Ô rapariga, eu vou casar com você E nesse cabarela aqui Você não vai viver Rapariga, eu vou casar com você E nesse cabarela aqui Você não vai viver Você não vai viver E na semana tem Nós vamos para o bobão Eu e o cascado em bala Derrubar um pão do chão E no final de semana tem Eu vou cascar de bala Eu e o cascado em bala Derrubar um pão do chão Vai rolar muito a cachaça E o paredão ligado Se com o orão tá frio E vai Solta o sume A saqueirinha tudo bem Tudo ideal Só vai eu e o meu parceiro Um, um cascado em bala Corpo e cartão do sul Nós vamos para o vaqueijar Nós vamos para o vaqueijar Eu e o cascado em bala Eu e o cascado em bala Nós vamos para o vaqueijar Nós vamos para o vaqueijar Bora meu parceiro Daniel Cidrinho e Mercadoria Bora chique dele E na semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o cascado em bala Ai meu Deus E na semana tem Nós vamos para o vaqueijar Eu e o cascado em bala Derrubar um pão do chão Vai rolar monta a cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós mudando o pecado A saqueirinha tudo bem Puxa o fogo, garoto Tudo ideal Só vai eu e meu parceiro Um, um cascado em bala Eu e o cascado em bala Eu e o cascado em bala Quando o pé do vaqueijar Quando o pé do vaqueijar Eu e o cascado em bala Eu e o cascado em bala Nós vamos para o vaqueijar Nós vamos para o vaqueijar Eu e o cascado em bala Eu e o cascado em bala Quando o pé do vaqueijar Nós vamos para o vaqueijar Eu e o cascado em bala Nós vamos para o vaqueijar Nós vamos para o vaqueijar Bora meu primo Bihamires, mercadoria BR10 é o nome dele Itapé-Muçu Fala hein corte Gugu Oi Taca do Vale Eu e o cascado em bala Eu e o cascado em bala Cui linda Com o jade do amor Quero o seu amor agora Na uma salva de depois Seu carinho vem na vida fora Antes de ouvir Para de nós dois Quero a sua companhia A seguir na mesma direção É só o que se afundir A vida nos afara Alguma amistação As flores de vida Deu sorriso a me iluminar Nas lágrimas definidas Por isso estarei por perto Pra enxugar Canta comigo! Ei! Eu quero viver a vida Quero flores em vida Fui lindas O jardim do amor O nosso amor Para o meu parceiro Daniel Cidrinho Mercadurinho! Tá pendurado na boca do meu amor Tá mandoando o corpo Do jeito que tá de novo Essa batida rouba o coração na cama E a minha antes diz que eu amo Depois eu esqueço de ver A porta de uma bodega, da garota, aquele reitão Cadeira amarela, camisa no mundo, cigada, orelha e porta Não pode cantar de ouro, jogando o cidadão Quem nunca amou e quem nunca chorou, que é de primeiro lindão Está pendurada Essa bandida rouba o coração na cama Tem mil anos e diz que ama, depois de esquece de ver Está pendurada, roubada no caboclo Tá vendo o outro corpo, nem diga, nem fez Essa bandida rouba o coração na cama Tem mil anos e diz que ama, depois de esquece de ver Onde está meu amor Na velha roupa de cama Muitos supermercados com o plaldejante com o novo acabou O material de limpeza, nem uma sujeira, não limpa o amor Você não avisou o meu coração Passando só de visita E o lance ia ser passageiro Com a Benaví, cairia e pepeiro Lá vem a roupa de cama Vai no filho do teu cheiro Vai entre lá do rim, da geral na casa toda E do coração escupir Muitos supermercados com o plaldejante com o novo acabou O material de limpeza, nem uma sujeira, não limpa o amor Na velha roupa de cama Vai no filho do teu cheiro Vai entre lá do rim, da geral na casa toda E do coração escupir O material de limpeza, nem uma sujeira, não limpa o amor O material de limpeza, nem uma sujeira, não limpa o amor O material de limpeza, nem uma sujeira, não limpa o amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Se eu chorar, eu choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Sinto a falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão E amor, nem tá calor nesse pobre coração Me sinto a falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Me amou, nem tá calor nesse pobre coração Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por alguém Se eu sofrer, eu morrer por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer, eu morrer por amor Sinto a falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Me amou, nem tá calor nesse pobre coração Se eu sofrer, se eu morrer por alguém Se eu sofrer, eu morrer por alguém Se eu sofrer, eu morrer por alguém Sem os seus carinhos eu não sei viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Me amou, nem tá calor nesse pobre coração Se eu sofrer, se eu sofrer, eu morrer por alguém Sinto a falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Me amou, nem tá calor nesse pobre coração Sinto a falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Me amou, nem tá calor nesse pobre coração Quem tá gostando dá um grito aí pra mim, menino Ai meu Deus Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Vai, 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 vai recipes Se ela no carro que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr E o vizinho do papai tá em casa me esperando Até um dia clarear Foi, dozinho O litro de uísque eu tô trazendo é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulherada Salva queijada é do menino bom Valenão na pista tem a parra do vaqueiro O litro de uísque eu tô trazendo é de caixa Nasci com a cachoeira na boca da mulherada Salva queijada vai rolar o desvoteiro Valenão na... Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Vai que quer beber, quer beber Estela no carro que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, puxa o bolo que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Iê, 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 iê Boiana Salva o cavalo vaqueiro, começou a vaqueirar Iê, 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 Boiana Ovidinha mais humilha, seu no trofe com nada Bota, 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 bota BR10, amor da fera Eu gosto mesmo dessa vida aí, ai meu Deus Tipo que a minha leve é ver poeira no ar Pra cantar em bobeira, estrada, arrumar o patrão Nossa de roxo, canar e tomar banho de suor Vendo sem ver na janava, te dobrou, acho que o matou Que forró, aperta o pé, abandona, senta o som Se eu não cavar o vaqueiro, comer sua baquejada Ô vidinha, mais um minas, eu não troco nada Se eu não cavar o vaqueiro, comer sua baquejada Ô vidinha, mais um minas, eu não troco nada Eu não consigo esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim Fica porque me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Rafa, eu não olhei Escrever carta, eu já escrevi Libera do juiz Manda recado, também já mandei Quero um morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Arma e forte A salida vai acabar comigo Se quem ama Não volta Se você vir pra me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Você tem sido muito difícil pra mim Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Bora meu parceiro Salomão do Reboque, Mercadoria Bora Salomão, Mercadoria A gente for falar no nome de todos os amigos que estão aqui A gente não canta nada Hoje tem amigo, graças a Deus Achei Ai meu Deus Nenhuma carta pra lembrar Será que já me esqueceu? Safada Só saber Quantas vezes implorei Pra que você não me deixasse assim E me deixando a sonhar Paga agora, por favor Paga agora, eu preciso O nome dele é Raul Viola Bora Raul Calma, bebê Meu grande amor Ai meu Deus Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ei! Eu fui o rei do barulho Comitiva a minha intenção Joga a cara de bebê cana Era a minha inclinação Quando eu sentava Bora Daniel Se digue Vai meu Deus Se tu roubava o bisbete Monta as malas e um pagão Já vivi numa cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carmão Roubava uma carta e dois Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a tapeação Minha vida é um baralho Que o destino embaralhou Na mesa do suprimento Feio a sauda de Celso A tristeza deu as cartas A sorte de mão jogou Faltou um mais do meu jogo A mágoa me derrotou